Bom dia, a primeira pergunta é do Igor, do jornal A Cidade On. Qual a sua avaliação final sobre como chega o Botafogo para enfrentar esses dois últimos duelos na Campeonato Paulista? A avaliação é que nós poderíamos ter tido um pouco mais de tempo de preparação, que era o que tinha sido acordado, 30 dias pelo menos, a gente teve certo prejuízo nesse sentido, mas os jogadores se entregaram ao máximo no tempo que nós tivemos, foi o tempo efetivamente que nós tínhamos para nos preparar, então a gente tem que chegar com ânimo, com vontade, com confiança que a gente pode fazer dois bons jogos e tirar o Botafogo dessa situação, não adianta agora a gente olhar para trás e lamentar, a gente olhar para frente com esperança, com vontade, com resiliência para que a gente possa conquistar os objetivos. O torcedor botafoguense pode esperar uma equipe com novas ideias dentro de campo ou uma outra pegada em relação aos primeiros jogos, aos primeiros 10 jogos? Olha, eu não posso falar dos primeiros 10, eu posso falar dos 4 que eu dirigi a equipe, eu acho que nos 4 que eu dirigi em nenhum momento faltou pegada, faltou disposição, perdemos os jogos em algum detalhe, algum erro que acontece, que o adversário também às vezes erra para a gente fazer o gol, então eu acho que pegada e vontade, nem nos treinamentos, nos jogos eu não senti falha nisso da nossa equipe, sempre foi uma equipe com muita disposição, muita vontade dentro de campo. Quanto à questão de mudar muitas ideias, a gente não tem como mudar tantas ideias em tão pouco tempo, a gente pode ajustar alguma outra coisa de acordo com o adversário, alguma estratégia para levar vantagem no jogo, mas grandes alterações em pouco tempo, sei lá, 10 dias com bola que a gente teve, com o grupo completo, é muito difícil. Agora a pergunta do Nando Medeiros, da Rede Fé, sem reforços, nem reposições das perdas, pouco tempo para treinar, atletas diagnosticados com Covid, que treinaram menos que os outros. Com todos esses problemas que você enfrentou, como pretende reverter a situação e tirar o Botafogo dessa posição? Fazendo quatro pontos, né? É o que a gente tem, não é o que eu falo, não adianta a gente ficar só lamentando. A realidade nossa é essa, né? A questão de não escrever novos atletas foi uma decisão da direção, por entender que houve alteração no regulamento, isso aí já foi bem colocado pela direção do clube, é uma coisa que a gente respeita, entende também o lado do clube. Com relação à preparação, atletas acessados com Covid, é uma coisa que não está no meio, a gente quer mudar uma coisa que eu não posso mudar, o jogador fez o exame e está com Covid, a gente não pode treinar, tem que ser afastado. Também é uma coisa que não compete a nós questionarmos, né? O que compete é montar a melhor equipe, dentro daqueles que a gente acha que estão melhores condicionados, escolher os melhores ondas para iniciar o jogo e vencer as partidas. Não dá para a gente ficar agora, não é hora de lamentar, é hora de fazer a coisa acontecer. Professor, essa é uma pergunta praticamente de toda a imprensa de Ribeirão Preto. Pode revelar essa relação para o jogo contra o Guarani? Caso contrário, onde estão as dúvidas? Existe a possibilidade de Ronaldo ser substituto do Didi na zaga? Abrir espaço para o Calabres no meio de campo ou o Jonathan? Pense em mudar alguma coisa? Em primeiro lugar, eu não vou revelar a escalação. Se tem alguma coisa que a gente tem nesse período, é a chance de não dar armas para o adversário. Mais armas que ele já tenha mais do que a gente, em termos de tempo de treinamento, enfim, que já foram citadas nas outras respostas. Não vamos dar mais essa arma para o adversário. Então, a gente vai definir a equipe no limite ali, vamos divulgar a equipe uma hora antes do jogo. Acho que é o recomendado, é o nosso limite. E vamos tentar com isso ter alguma vantagem sobre o adversário, porque ele não saiba a nossa equipe para, de alguma forma, tentar surpreender. Agora, perguntando ao Luiz Augusto, da Rádio CBN, a maioria dos gols tomados pelo Botafogo saíram jogados pela direita da defesa. Pense em trocar Caixá pelo Val, talvez improvisando o volante? Sim, os gols saíram pelo lado direito, inclusive quando o Val estava jogando. Foi o caso do jogo da Inter de Limeira, que não jogou o Caique. Então, eu já falei, não vou ficar transferindo a responsabilidade para o atleta A ou B. Entre os dois atletas da posição, a gente vai escolher o melhor dos dois, que tiveram o melhor momento para escalar, para iniciar o jogo. Acho que, no momento, a gente faz uma improvisação. Se as coisas derem certo, é genial o treinador. Se as coisas deram errado, é professor Pardal. Então, não adianta a gente querer agora inventar e mudar alguém de posição. Não é um campeonato, são duas rodadas, duas decisões, como vocês já citaram. Então, na Série B, uma hora de você fazer um teste, que você tem 38 rodadas para ver o resultado final, tudo bem. Agora, no momento atual, acho que a gente tem que colocar o jogador da posição e esperar que as coisas aconteçam bem. Com pouco tempo de treinos, qual foi a prioridade que foi dada para Corrige Leos, que o time mostrou até aqui? No primeiro momento, aquelas primeiras semanas que não podíamos treinar com bola, foi dada a parte física, trabalhos individualizados, dentro da possibilidade que a gente tinha, por Ribeirão, a gente estar na fase vermelha. E assim que a gente foi treinar com bola, a gente começou a fazer trabalhos integrados com a preparação física, em alguns momentos, mais prioridade para trabalhos táticos com o grupo, para que a gente possa fazer com que eles entendam e voltem a apresentar os comportamentos positivos e que a gente fosse eliminando os comportamentos não tão bons que a gente tinha tendo nos jogos. E usamos o tempo da melhor maneira possível. Trabalhamos dentro da realidade, dentro do tempo que tínhamos para qualificar o máximo possível a parte tática, técnica e física da equipe. Quanto que o time perde sem a experiência do Didi? Você tem a opção do Jordan para fazer a dupla com o Robson, tem a opção também do Reginaldo. O que o time perde sem o Didi ali? Assim, eu não sou muito de lamentar as ausências, eu prefiro valorizar quem está entrando. Então, escolhendo o Jordan ou o Reginaldo, a gente vai estar bem servido. O Didi era titular da equipe, se falar que o jogador quer ter o titular não faz falta, faz falta porque era titular. Ninguém quer perder o jogador titular. Mas eu acho que o Jordan já fez alguns bons jogos também. O Reginaldo, a gente sabe o que ele já fez em Fluminense, em Ponte Preta. Qualquer um que a gente escolheu, eu acho que a gente está bem servido. E qualquer um dos dois vai dar conta do recado. Pergunta do João Cristóvão, da W Sports. Você acha que o Borani vai vir muito diferente do que na última rodada, quando ganhou o da Ponte Preta? Não acredito. Acho que o Borani deve manter um padrão do que vinha fazendo, porque está dando certo. Uma equipe que está praticamente classificada, faltando duas rodadas para terminar a competição, a fase classificatória da competição. Não tem por que se alterar o que vinha sendo feito. Não teria sentido fazer grandes mudanças. Então, acredito que ele deve vir mais ou menos da mesma forma, mudando uma peça ou outra, lógico. Tem atleta suspenso, que não vai poder jogar, enfim. Mas a gente não acredita em mudanças táticas drásticas, até porque o trabalho vinha tendo bons resultados. Você disse que pelo pouco tempo de preparo, o Otavão teria que pular etapas de preparação física para poder fazer treinos táticos. Hoje, de 0 a 10, quanto você avalia que seu time está fisicamente? Essa é uma pergunta mais fácil, direcionada para o Emerson Booker, ou para o Luiz Guilherme, que é da preparação física. Eu acho que normalmente, uma equipe entra em uma competição, quando a gente tem uma pré-temporada, em um período de pausa normal, ninguém entra 100%. 100% vai ser atingido durante as competições. Então, é esse percentual exato, esse valor exato, essa escala de 1 a 10, eu não sei como te dar, mas assim, com certeza, deve estar perto da metade do condicionamento, até de 50, 60, mas aí a preparação física pode falar com mais exatidão. Professor, agora a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV. O que passa na cabeça do treinador na véspera de um jogo decisivo, que vale a permanência na elite do futebol estadual? Passa a responsabilidade grande, né? A gente sabia do desafio quando a gente assumiu o Botafogo, faltando seis rodadas aí, tendo que fazer uma pontuação alta, a gente sabia que o desafio era grande, a gente aceitou o desafio, porque a gente não sabia que a gente teria uma pandemia no meio disso tudo aí, né? Com tudo que aconteceu, essa longa parada, essas alterações de elenco, de realidade de competição, que acabam gerando desequilíbrio técnico, que complicam muito mais ainda essa retomada nossa, mas sempre com pensamento, sempre vendo o copo meio cheio, né? Nunca meio vazio. Vamos buscar resgatar o melhor de cada atleta, cada um possa ser o melhor, joga melhor a partir da sua vida, na quinta e no domingo, as melhores partidas da sua vida, para que a gente possa sair dessa situação. Você tem 5% de aproveitamento no estado de Santa Cruz. A Federação Paulista alterou o mando de campo e colocou esse jogo contra o Guarani em São Bernardo do Campo. Porém, o Botafogo precisa vencer de qualquer jeito. É assim que você vê o jogo? É assim, a realidade é essa, né? Nós iremos jogar no estádio de Santa Cruz, onde sob o meu comando foram duas vitórias. Não foi nos dada a possibilidade de jogar no nosso estádio. Nós viajamos para jogar como mandante, viajamos mais do que o visitante, que é o Guarani. Como eu falei em uma outra entrevista que eu dei em uma outra emissora da Capital, a Federação perdeu uma grande chance de fazer uma coisa, de manter o equilíbrio técnico na competição, que seria não deixar que ninguém mandasse o jogo. Já que tem 10 dos 16 clubes que não podem mandar jogo no seu estádio, incluindo o Santo André, por causa da questão do Hospital de Campanha. Então, você não pode privilegiar 6 em detrimento a 10. Não tem sentido. A Federação poderia ter determinado que ninguém jogaria no seu estádio, cada um jogaria em campo, jogos seriam todos em campos neutros. Daria um equilíbrio um pouquinho maior do que está sendo feito. Mas, enfim, viajamos aí quase 5 horas e meia, quase 6 horas para chegar em São Bernardo para fazer esse jogo. O Guarani vai viajar 40, 50 minutos. Mas, enfim, vamos jogar, vamos procurar vencer a partida, que é o mais importante no momento. Professor, uma derrota pode custar caro? Em outras palavras, embaixamento. Como lidar com isso? Cara, a gente, eu acho que todos os atletas que estão aqui conosco, até os mais jovens, os mais experientes, já fizeram algum jogo decisivo na vida. E toda decisão, se você vai decidir um título, último jogo, uma derrota também você não consegue o objetivo. Então, você está sempre correndo esse risco no campeonato. Os campeonatos que você disputa, independente se é para olhar a parte de cima, a parte de baixo da tabela, todo jogo que você entra, a derrota te leva para um lugar ruim. Então, acho que já deve ter vivenciado isso, eu já vivenciei em alguns momentos da minha carreira. Então, é a gente procurar levantar a autoestima deles, passar confiança para eles, passar, que eles têm condição de reverter o quadro e vencer os jogos. E eu acredito realmente que eles têm. Acho que a gente tem um dia a dia nosso aí, vocês não estão tendo oportunidade de acompanhar os treinamentos por causa da pandemia, mas quem está no dia a dia ali, o pessoal da comissão, o pessoal da assessoria de imprensa, que tem acompanhado os treinos, o ambiente é bom, eles estão se dedicando ao máximo. A gente espera que isso aí traga resultados. Professor, você já disse que confia em sim o elenco, em todas as entrevistas, você sempre deixa claro isso aí. Chegou a hora de usar a palavra otimismo, tão esquecido ultimamente? Cara, eu confio, porque assim, eles não me dão mostras durante as semanas que a gente trabalhou, desde a minha chegada e agora nesse retorno aí, eles dão mostras que são, é um grupo, eu já falei isso, não é um grupo acomodado, não é um grupo de malandros, que não está nem aí. São jogadores tão preocupados com a situação, a gente sente no semblante deles da preocupação, a vontade de que as coisas sejam revertidas, a competitividade dentro dos treinos, então eu confio por isso. Se eu tivesse aqui, ninguém está falando isso para dar discurso otimista, eu confio porque eu vejo dia a dia, eu já trabalhei em outros clubes, onde a gente não tinha um grupo tão comprometido. Às vezes até os resultados não foram tão ruins, como foram os do Botafogo no início da competição. Mas os nossos jogadores estão interessados em fazer as coisas acontecerem, isso é meio caminho andado. Agora, otimismo a gente tem que sempre ter, a gente não pode, ninguém perde na véspera, ninguém ganha na véspera, mas ninguém perde na véspera também, adianta a gente ficar vendo terra arrasada, se a gente nem entrou em campo, nem rolou a bola ainda, a gente achar que não vai dar certo. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Amanhã você vai entrar em campo com um time no ataque, buscando gol desde o início, ou vai esperar o Guarani jogar nos contra-ataques, professor? A gente vai entrar com uma equipe equilibrada, como a gente sempre procura entrar, tem que ter equilíbrio, nenhum time entra só preocupado em atacar, ou só preocupado em defendente, tem que ter equilíbrio, a gente precisa vencer o jogo, mas a gente também não adianta a gente sair atacando de qualquer jeito, desorganizado, e sofrer um gol e ter que fazer dois para ganhar o jogo. A gente tem que ter equilíbrio, tem que ser um momento certo, quando tivermos a bola, sermos agressivos e sem a bola organizados, para não proporcionar chance de gol ao Guarani. É uma via de duas mãos isso aí, a gente tem que ter os cuidados defensivos, não nos cuidar defensivamente, temos que ser agressivos no ataque, a gente precisa fazer o gol. Agora a pergunta do Marcos Andres, K8, Web Ládio e TV, Botafogo entra em campo, sabendo dos resultados dos concorrentes, enxerga isso como uma vantagem, ou se de repente os resultados obrigarem o Botafogo a vencer, o time pode ser mais agressivo, ou independentemente disso, nada muda no seu esquema? A gente é obrigado a vencer, a gente já independe dos resultados, a gente tem que vencer, se a gente precisa fazer quatro pontos, vamos esperar, não existe jogo de quatro pontos no domingo, domingo vale três, e quinta-feira valem três também, então a gente tem que vencer o jogo independente dos resultados, é lógico que a rodada positiva, talvez traga um ânimo maior para os jogadores, a negativa eles vão saber os resultados, pode trazer uma pressão maior, mas isso é inerente à nossa profissão, a gente joga, às vezes você é o primeiro da rodada, se você é o último, você tem que fazer a sua parte, não adianta, se ninguém fizer a sua parte, a gente também não fizer a nossa, não resolve nada, a gente tem que fazer a nossa parte, que é o mais importante. A última pergunta, você acredita que o jogo pode ser definido no melhor condicionamento físico nesta volta? Pode ser, tanto é verdade isso, que a FIFA liberou cinco alterações, todo mundo está entendendo que os jogadores vão sentir bastante esse retorno, e isso aí passa muito pelo que estiver acontecendo no jogo, quem está perdendo corre mais, quem está ganhando corre menos, aí cada jogo tem a sua história, a sua realidade, a gente não tem como dimensionar isso, enquanto a bola não rolar, a gente viu que em alguns estados a gente teve dificuldade, equipes sentindo muito, outros jogos que a gente viu, a equipe às vezes começa vencendo, consegue administrar, não tem tanto desgaste, mas a gente acha que realmente ninguém está pronto para jogar, ninguém com 30 dias, 90 dias, três meses sem jogar, vai estar pronto, 130 dias então, 130 dias sem estar em campo, ninguém está pronto para chegar e jogar 90 minutos, no nível que vinha jogando antes, é impossível isso, em algum momento vai ter uma queda física de uma equipe, da outra, das duas, e a gente tem que fazer as trocas dentro do que a gente pode, e procurar administrar esse cansaço também, esse desgaste dos atletas.